Seguimos em frente nesta Advocados Summit 2023, chegámos agora ao quarto painel. A sustentabilidade continua em destaque e agora com um tema que nos afeta a todos e vai afetar-se ainda mais cedo ou mais tarde. O grande desafio climático da água, um problema de escassez ou de gestão. Um debate para o qual contamos com Adolfo Mesquita Nunes, sócio da Gama Glória, podem vir subindo ao palco, entretanto, também Vera Eiró, presidente da ERSAR, José Melo Bandeira, CEO da Veolia, também Nuno Broco, presidente da ADP Valores. A moderação desta conversa vai ser feita por Débora Melo Fernandes, sócia da Gama Glória. Obrigado. Obrigado. Estamos prontos. É agora que eu posso falar. Agora o meu micro já está ligado. Olá, muito bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença aqui, obrigada aos nossos convidados. O tema foi anunciado, o grande desafio climático da água, um problema de escassez ou de gestão. Convidámos para esta conversa sobre um dos temas que mais desafia o nosso país do ponto de vista do clima e das alterações climáticas. Convidámos Vera Eiró, presidente da ERSAR, que desempenha um papel essencial na gestão da água em Portugal, entidade reguladora. Temos também Nuno Broco, presidente da ADP Valores, uma empresa do Grupo Águas de Portugal. E José Melo Bandeira, Country Manager da Veolia Portugal. E para contribuir também para esta conversa, Adolfo Mesquita Nunes, meu colega e sócio na Gama Glória. Investindo aqui um bocadinho a ordem, em vez de começar pelos convidados de fora, fazia... Adolfo, começava por ti fazendo uma pergunta, tu que não és convidado, mas gostava de perceber contigo o porquê de, numa conferência de e para advogado, advogado de XAMIT, a escolha deste tema, que é um tema que se percebe, que é um tema do momento, muito relevante para a sociedade, para o país, para o mundo, aliás. Aliás, enquanto preparava as perguntas para guiarem aqui um bocadinho a nossa conversa, apercebí-me que, não tem duas semanas, a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o tema da água, justamente. Um evento, uma conferência dedicada exclusivamente a este tema, algo que não acontecia desde 1977. Portanto, há 46 anos que a ONU não tinha uma conferência dedicada exclusivamente ao tema da água. Esta circunstância, a escolha deste tema, em 2023, deve querer dizer alguma coisa. E eu pergunto-te porquê? Porque é que, num evento para, e de advogados, porquê a escolha deste tema? Bom dia, bom dia às pessoas que aqui estão e que estão a acompanhar o streaming. Há duas formas de chegar a um assunto, sobretudo para um advogado. Uma é partir dos problemas jurídicos que encontra e fazer uma conferência sobre isso. E a outra é olhar para a realidade, para os desafios que a realidade impõe e perguntar-se onde é que um advogado pode ajudar. E tem sido sempre essa a nossa perspectiva de querer chegar aos assuntos. Como somos uma sociedade de advogados muito recente, começámos com zero clientes, tivemos a oportunidade de, pelo menos, procurar encontrar os assuntos em que estávamos de trabalhar. E, na questão da água, parte um pouco disto. É, provavelmente, o maior desafio climático que o país enfrenta. Falamos muito de alterações climáticas, falamos muito do clima. E temos, em Portugal, um caso concreto, que nos permite falar em concreto e não apenas de estar a falar de alterações climáticas e de mudanças de comportamentos. E um desafio que depois levantará, com certeza, problemas jurídicos. Porque, se olharmos para aqueles, espero eu, para a discussão, que vamos ter, se é um problema de escassez, se é um problema de gestão, seja de uma ou de outra forma, as realidades contratuais, para poder enquadrar as soluções para qualquer um dos problemas, vão necessitar de criatividade e de inovação. E depois podemos discutir sobre algumas dessas modalidades contratuais. Portanto, foi fazer ao contrário. Não foi trazer um problema do regime jurídico agora aprovado e que nos apetece falar, foi trazer ao contrário um problema da sociedade, do clima, do país, e tentar perceber como é que depois, ouvindo quem está no setor, os advogados podem colaborar. Então, e dando aqui a palavra a quem está todos os dias no setor, não só como consumidor, mas como interveniente ativo, Vera, nós ouvimos dizer, nos últimos anos, então, quase todos os dias, todas as semanas, certamente, ouvimos falar de uma seca cada vez mais frequente em Portugal, ouvimos dizer que Portugal está, pela sua situação geográfica, muito exposto ao problema da seca e da escassez de água. E, enfim, o tema que trazemos para este debate já revela alguma coisa. A pergunta que faço é, o que é que existe em Portugal? Qual é o verdadeiro problema da água em Portugal? É realmente um problema de falta de água ou é algo diferente, mais matizado? Muito obrigada também pelo convite. Eu sinto-me sempre muito em casa, em eventos de advogados, porque já estive durante muitos anos nesse lado, enquanto advogada, e agora mudei a perspectiva sobre o tema, e realmente acho que é muito útil nós pensarmos no exercício da advocacia como uma profissão também instrumento de alguma coisa mais relevante, mais importante para a comunidade e, portanto, se a classe dos advogados puderem, de alguma forma, contribuir para este interesse comum da boa gestão da água, assim seja. E, portanto, é também por isso que aqui estou. E aproveito também para vos dizer que estive em Nova Iorque, na Conferência das Nações Unidas, e realmente há 46 anos que não havia uma conferência só sobre um tema relacionado com a água, só sobre a água. E é impressionante perceber que, de uma forma transversal, esta é uma questão que afeta globalmente o mundo inteiro, seja por uma questão de qualidade, seja por quantidade. Água a mais ou água a menos? Água de menor qualidade, água menos disponível, portanto, isto é um problema que não é só um problema, ou uma questão, um tema que não é só português. Portanto, acho que isso é uma perspectiva também interessante. Nós, quando partimos do tema, pensámos que não é só a nossa questão. E é também importante pensarmos que, em Portugal, nós, por acaso, temos uma situação bastante boa neste tema. E eu sei que isto é contrário, se calhar, ao mote da nossa conferência, não é? Mas a verdade é que nós vamos ter que nos ajustar, vamos ter que nos adaptar, mas a questão da água é algo que tem uma solução dentro de portas. Portanto, nós conseguimos olhar para esta commodity, portanto, olhar para a água enquanto bem essencial, não só para o consumo, mas também para a economia, e pensar que a temos que gerir. Mas temos alguma coisa para gerir. É que há outros países que não têm nada para gerir. E, portanto, têm o problema da água, mas não têm nada para gerir. Nós temos a água como tema, absolutamente essencial e crítico para a nossa sobrevivência enquanto país, enquanto comunidade, mas podemos geri-la. Temos água para gerir, água potável para gerir, que não precisamos de produzir, e, portanto, temos origens subterrâneas e outras origens que estão lá, e, portanto, é uma questão de a gerir. E depois podemos produzir água porque temos costa, temos mar. E, portanto, a partir do momento em que foi possível dizer que é possível produzir água, passa a ser uma questão económica. É um tema económico de gestão. E eu acho que isto dá-nos uma perspectiva de esperança sobre esta esperança, por um lado, por outro lado, responsabilidade, porque temos mesmo que atalhar caminho e que fazer coisas. Portanto, quando eu penso no desafio da água e no problema da água, penso assim, em primeiro lugar é preciso que as pessoas percebam e deem valor à água. E depois que saibam geri-la da melhor forma possível, considerando que temos menos água disponível, por um lado, e, por outro lado, que a nossa forma de viver vai reclamar cada vez mais água. Eu acho que isso também é um ponto que às vezes as pessoas não percebem. Não é só uma questão de poupar água. Precisamos de poupar água, reduzir a procura, mas a verdade é que a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir eletricidade, de minerar, de ter turismo, de ter atividades económicas, vai reclamar cada vez mais água. E, portanto, nós temos que a gerir da melhor forma possível. Portanto, as minhas principais mensagens iniciais é, por um lado, isto é um tema transversal, global, Portugal não pode e não tem que estar distante disso. Em segundo lugar, é um tema que, para a realidade portuguesa, nos traz aqui uma responsabilidade grande, porque nós temos meios para gerir o problema. É uma questão económica, uma questão de gestão e económica. Mas nós temos meios para gerir. Portanto, acho que isso é a segunda mensagem. Nuno, daquilo que, se posso resumir numa frase, aquilo que a Vera acabou de nos dizer é, no fundo, Portugal, antes de ter um problema de esqueceres de água, tem um problema, ou enfrenta algumas dificuldades na gestão da água que tem. E eu pergunto-lhe assim, a percepção que temos, como consumidores, como cidadãos, é que Portugal é muito heterogêneo, o país é muito heterogêneo, também do ponto de vista da existência e da falta de água. Qual é a abordagem que Portugal pode ter para que exista uma água para todo o país, apesar de a disponibilidade de água ser muito diferente no país, dentro do país? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e cumprimentar todos os meus colegas de painel. É importante, há pouco tocou no tema da seca e escassez. A Vera falou um bocadinho disso e agora falou na percepção. E, de facto, aquilo que é a nossa percepção, enquanto cidadão, está muito mais ligada à seca do que à escassez. Quando em abril não chove, os agricultores começam a lançar tipicamente alguns alertas e, portanto, a comunicação social começa a trabalhar muito o tema da percepção da ausência de água. E são dois factos bastante distintos, são dois eventos bastante distintos, a seca e a escassez. E eu acho que é importante todos termos esta noção. A seca, que é, em primeiro lugar, meteorológica, e essa é aquela que todos nós temos maior sensibilidade, que tipicamente resulta, ou pode resultar, numa seca hidrológica. E depois há o problema da escassez. E o problema da escassez é sempre resultado de um balanço entre a oferta e a procura, como a Vera referia. Portugal, de facto, como refere, tem uma heterogeneidade do ponto de vista de recursos hídricos enorme. E nós não temos também, muitas vezes, a perceção da riqueza que temos enquanto país e enquanto água. Eu gostava, eu acho que é sempre importante trazer, numa espécie de discussão, Portugal tem, de acordo com uma agência europeia, que agora eu não me recordo o nome, nas cidades de 2020, tem uma disponibilidade de recursos hídricos por habitante e por ano de 7 mil metros cúbicos. Cerca de 7 mil metros cúbicos. Os nossos vizinhos espanhóis têm qualquer coisa, como dois vírgula, qualquer coisa. E a Europa tem 3 mil e qualquer coisa metros cúbicos de disponibilidade por ano e por habitante. Obviamente para todos os usos. Portanto, consumo, agricultura e indústria. Para todos os usos. Ecossistemas, inclusive, porque nós temos de pensar que esta água, que é a água que temos no país, serve para todos os usos consumitivos, para aqueles que não são consumitivos, e também para o suporte aos ecossistemas. Portanto, Portugal tem, do ponto de vista de média nacional, e o problema das médias, nós todos sabemos qual é, tem uma situação muito confortável do ponto de vista de água disponível. Temos alguns problemas de gestão. Como é que nós os temos vindo a trabalhar no Grupo Águas Portugal? Como sabem, nós estamos sobretudo focados naquilo que tem a ver com o abastecimento público, temos alguma atividade relacionada com a indústria, mas a abordagem tem de ser, do nosso ponto de vista, progressiva. Vou ao caso do Algarve, que tem sido aquele mais badalado nos últimos meses, anos, e o Grupo Águas Portugal, no ano passado, tomou a decisão de avançar para a primeira construção de uma desalienização no continente, porque já existe uma desalienização, como sabemos, há muitos anos. Não estudámos o assunto pela primeira vez no ano passado, como é óbvio. Em 2005, começámos a estudar o tema da desalienização. Na altura, entendemos que não era ainda necessária, porque havia origens alternativas mais baratas, e, portanto, optámos por desenvolver essas alternativas, e apenas no ano passado tomámos essa decisão. E o mesmo se está a passar para as outras regiões do país, ou seja, estamos a estudar o Sudoeste Alentejano, que tem ali uma componente de agricultura e uma componente de indústria na qual o Grupo Águas Portugal está envolvido, do ponto de vista do abastecimento, e as regiões do Oeste e depois acima do Oeste. Ou seja, face à heterogeneidade do país, temos de ter medidas progressivas e diferenciadas para cada uma das regiões. Mas o Nuno falou, disse isto, temos alguns problemas graves de gestão. Temos. E eu pedi-lhe que nos dissesse, assim, sinteticamente, que problemas são esses. Eu não vou desvendar a segredo nenhum, eles são públicos. Temos, vamos ver, temos vários, certamente que a Vera me ajudará nisso, a AirSAR tem feito um trabalho de sinalização de alguns desses problemas. Temos um problema, em primeiro lugar, que é cuidar do recurso. E a eficiência da utilização do recurso, quer seja no setor urbano, quer seja no setor industrial, daquilo que eu conheço, até é um dos setores onde essa eficiência está mais acautelada. Mas, no setor agrícola, que pela sua dimensão, todos sabemos que em Portugal o setor agrícola consome cerca de 75% dos recursos hídricos disponíveis em Portugal, portanto, perdas na casa dos 30% no setor agrícola têm um impacto, do ponto de vista de volume anual, muito superior ao setor urbano. O setor urbano também tem problemas. do ponto de vista da eficiência. Portanto, a primeira questão que temos de lidar é com a boa utilização do recurso. E logo aí temos este problema, temos, de facto... Das perdas. Das perdas. Temos, de facto, municípios em Portugal, como o município de Lisboa, com números que são referência a nível mundial, 10%, e depois temos outros municípios onde desperdiçam 50% da água que entra no sistema. Portanto, este é um dos primeiros problemas que temos. E se calhar lá voltaremos, mas isso tem a ver com a qualidade e com a idade de vida das redes. Sim. Voltaremos a esse tema. Eu passava agora a palavra ao José, perguntando-lhe se concorda com este diagnóstico que ouvimos da Vera e do Nuno. Bom, antes de mais felicitar a organização por ter incluído um painel como este. De facto, a água, eu diria que é o nosso principal tema. É verdade. Segundo, agradecer o ter sido incluído num painel tão distinto e singular como este. E depois, por outro lado, falar perante uma audiência tão informada e competente, o que, em bom rigor, dificulta bastante ou pelo menos coloca-nos um desafio acima do que estamos habituados no nosso dia-a-dia. Mas, não querendo fugir à sua pergunta, eu concordo e não concordo. E estou a tentar dizer isto de uma forma polida, respeito à ver e consideração, mas vamos ver duas coisas que eu acho que são relevantes e agora fora de brincadeiras porque tema é sério. Portugal tem, e aí eu concordo, tem talvez dos melhores exemplos em termos internacionais pela qualidade e competência da sua engenharia, pela qualidade e competência das suas infraestruturas, pela competência também da sua gestão hoje no dia-a-dia. Mas tem um problema que é inquestionável. Temos uma realidade que nos, enfim, assola todos os dias com informações que caminham sempre no sentido de um processo acelerado de riscos de escassez de água. Portanto, alargando um bocadinho, nós estamos numa zona que é do Mediterrâneo e é considerada como a zona, enfim, mais desafiante do ponto de vista da água nos próximos anos. Eu não quero ser catastrofista, mas há estudos hoje e vou ultrapassar que já ninguém entre nós é negacionista do tema das alterações climáticas e das suas consequências e por aí fora. Portanto, há muito trabalho científico e académico produzido e, portanto, há muita informação hoje disponível. Mas posso-vos dizer, por exemplo, que aquilo que se perspectiva nos próximos 20 anos para a zona e região do Mediterrâneo é assustador. Ou seja, para vos dar um número que não falando em água é consequência da falta dela, é que se estima qualquer coisa como migrantes climáticos na casa dos 80 milhões da zona do Mediterrâneo. E, portanto, quer que éramos, quer não, Portugal também está nesta zona. Portanto, de alguma maneira, Portugal também será afetado. se mais dúvidas houvessem, e estas informações são conhecidas, tivemos um dos anos de maior escassez de água, que foi no ano de 2021-2022, os anos hidrológicos são sempre contados assim, mas também tivemos, no dia 8 de dezembro, o dia em que maior precipitação houve durante uma hora na região de Lisboa, com as consequências que também conhecemos, e soubemos, ontem ou anteontem, que, apesar de tudo, março já coloca 50% de Portugal em situação de seca, quase severa, enfim. E, portanto, isto são sinais de alarme, apesar de tudo. Bom disto, e aí eu concordo com a Vera, temos tudo à nossa disposição para garantir que não venhamos a ter um problema maior do que aquele que, efetivamente, poderemos ter se não fizermos nada. E onde é que é preciso atuar? Quando diz que temos tudo à nossa disposição, estamos a falar do lado da procura, estamos a falar do lado da oferta, estamos a falar dos dois lados, com que intensidade? Como é que se decide ir para um prato da balança em treinamento do outro? Vamos só talvez expressar um pouco o que eu acho que é relevante. Quando se pensa na água, tem que sempre pensar do lado da oferta e da procura. E, portanto, e vamos assumir que do lado da procura temos que ser, por um lado, eficientes, temos que ser parcimoniosos no uso de água e, portanto, tudo isso dou como adquirido já que temos essa preocupação. Não é bem verdade, alguns dirão, mas temos que sensibilizar nesse sentido. Por outro lado, do lado da oferta, aquilo que eu acho que é também relevante, e considerando que há aqui quatro verticais para nós é importante, já foi citado a questão da eficiência do funcionamento dos sistemas hoje utilizados e já sabemos que as perdas são um ponto importante e já sabemos que o digital joga aqui um papel preponderante, no melhor controle de gestão e já sabemos que temos zonas onde perdemos uma porcentagem a dois dígitos e outras onde perdemos uma porcentagem já quase a um dígito e, portanto, há aqui uma grande disparidade dos sistemas. E, portanto, há claramente um trabalho que pode ser feito, já está a ser feito, uma série deles. Nós colaboramos, inclusivamente, em algumas zonas em Portugal e estou a pensar em Coimbra, na Maia, por exemplo. Depois temos um segundo pilar que a Vera também já referiu que é a desalinização, ou seja, não há nenhum país com uma boa costa como nós que não pense nesta solução e, portanto, nós ainda não pensámos muito, mas estamos a pensar, o Nunes já disse e vai ser lançada a primeira. Eu espero que seja a primeira de várias e não só uma. Se olharmos para a Espanha aqui ao lado, vemos a quantidade delas existentes e a quantidade de água que são muitos milhões de metros cúbicos disponíveis hoje para uso, diversos usos, já por via da desalinização. E, portanto, e aqui a desalinização, talvez só acrescentar, como eu estou do lado do agente económico e do lado das tecnologias e das soluções, hoje, quando vamos em desalinização, todos, eu acho que muitos ainda pensam que a água sai a um custo inconfortável, um enorme consumo de energia, uma grande infraestrutura, a tecnologia tem evoluído brutalmente. E, portanto, hoje temos soluções de plug-and-play, temos soluções de dimensões muito mais pequenas que exigem muito menor infraestrutura física, que exigem muito menores consumos, que exigem, enfim, isto está a evoluir e está a evoluir rapidamente também e, portanto, temos que o ter em conta nas nossas decisões económicas. Depois, um terceiro pilar que é fundamental é da reutilização da água. E, portanto, é um tema que está também a ser pensado, que está na ordem do dia, que eu acho que, mais uma vez, se compararmos, aqui em Espanha já 15% da água é reutilizada e, portanto, isto na realidade tem que fazer parte do nosso dia-a-dia, das nossas preocupações e, sobretudo, das nossas soluções e esta água reutilizada serve para vários usos e, portanto, ela depois pode ser direcionada para onde melhor possa ser aproveitada, sendo certo que esta água reutilizada tende a aproximar-se dos sítios onde podem ser consumidos pelos agentes que dela possam beneficiar-nos. E, um quarto pilar, eu diria, que é o do tema das águas pluviais. Ou seja, nós temos também um problema de excesso de água que às vezes nos cai e que não nos serve para nada, para além de causar danos económicos de humanos, depois nós perdemos-a. Portanto, há claramente um investimento que tem que ser feito em termos de infraestruturas e eu não vou entrar em tais técnicos onde elas são localizadas. Entre verdes e cinzentas não interessa, umas têm mais investimento. Lisboa, por exemplo, é fácil darmos isto como exemplo. A questão dos túneis em Lisboa é claramente uma infraestrutura que pretende servir para este fim. Portanto, quatro pilares que eu acho que têm que ser trabalhados que devem fazer parte da nossa equação ou portfólio de soluções e que obviamente carecem de uma boa análise e de uma boa gestão do ponto de vista estratégico e de planeamento. O sinal positivo disto é que as soluções existem todas, a tecnologia está disponível, hoje já numa perspectiva económica e financeira perfeitamente aceitável, carece só de um processo de tomada de decisão. Portanto, temos uma caixa de ferramentas ao nosso espor, temos de escolher as ferramentas certas para os problemas indicados. Adolfo, ouvimos falar da necessidade de investimento na rede, necessidade de homogeneizar de alguma forma a situação da rede no país com grandes diferenças, ouvimos falar do potencial da tecnologia também na gestão eficiente da água, pergunto-te, e aqui apelando à tua qualidade jurista, qual é que pode ser o papel do setor privado, como é que pode haver o maior entrosamento do setor privado com o setor público a endereçar este grande desafio da água, que modelos de gestão, que modelos de contratuais é que podem contribuir para este problema? Acho que é preciso trazer para cima da mesa a circunstância de a água não ser um bem como os outros todos. Não é um bem que possa ter um preço que reflita necessariamente o custo, não é um bem que seja insensível do ponto de vista público, mediático e político o resultado final do seu preço e isso contextualiza muito das dificuldades que nós temos. ou seja, há tecnologias como é evidente, há soluções, há uma costa, mas há limitações que dizem respeito ao bem em si de que estamos a falar. E portanto, qualquer consideração sobre isto que não tenha em conta a realidade de todos os dias em todas as eleições autárquicas o principal tema que é discutido é o preço da água e portanto, tendo em conta que existe ainda no sistema, no setor, um papel dos políticos muito importante, nós não podemos esperar que as decisões tenham só a racionalidade e que não tenham apenas em vista esta necessidade de racionalizar o consumo e de incentivar a produção. E acho que é importante ter noção destas limitações porque nós não estamos a falar de um sistema como o sistema de Israel é muitas vezes referido, mas é um sistema centralizado, não tem esta municipalização e estes sistemas que nós temos e trazem depois esta pluralidade de atores que dificultam os processos de tomada de decisão. Portanto, como jurista de direito público isto faz-me sentido reforçar. Depois, acho que aqueles problemas de gestão que nós conseguimos muitas vezes falar sobre as questões das perdas, nós temos de olhar para os modelos contratuais em que eles se inserem, portanto, as concessões em que o sistema estão e saber se eles estavam ou não preparados para lidar com uma circunstância destas ou não. E aquilo que nós temos assistido, isto sendo uma perspetiva de quem olha para os contratos, é que a realidade ou a lupa com que olhamos para contratos de parcerias público-privadas na área da água mudou muito. Já se aprendeu muito, infelizmente nós não podemos adaptá-los todos porque os contratos têm um prazo de vida grande, mas já se aprendeu muito sobre como é que lidamos com estes contratos ou como é que nós podemos gerir melhor os riscos e dar melhores incentivos para que isto aconteça porque a questão das perdas, bom, é só irmos à internet e vermos as soluções tecnológicas para isso, não é preciso ir já a reparar o tubo, já há mecanismos em que se entra o, não sei como é que aquilo se chama, aquela coisinha que eles põem e que vai reparar diretamente onde está a fuga. Portanto, mas o quê? Mas é necessário investimento, o parceiro privado se calhar tem um quadro financeiro no contato que não lhe permite fazer isso, não é obrigado a fazer isso e portanto isso tem dificuldades. é engraçado olhar para os países em desenvolvimento, em África, onde essas novas modalidades contratuais começam a ter outra expressão. A OCDE tem um guia, já tem há alguns anos, sobre práticas, boas práticas de PPPs nesta matéria e portanto isto significa que nós teremos para aquilo que vamos fazer de novo, de olhar para modalidades contratuais que corrijam os erros, alguns perfeitamente justificáveis à luz do que se sabia, mas que corrijam os erros daquilo que foi feito e que consigam ter um melhor alinhamento de incentivos. Relativamente à produção da água, eu resisto sempre em tudo na vida a achar que tudo se resolve com uma solução mágica que se tivéssemos de salinização estava tudo resolvido e aqui a mesma coisa, mas de facto nós não podemos olhar para 700 centrais em Espanha e uma para Portugal e em circunstâncias muito particulares, portanto, que é na ilha do Porto Santo, é uma circunstância muito particular e achar que estamos na mediana correta. Faz talvez sentido que possamos introduzir em Portugal essa tecnologia e de alguma maneira também desmistificar, ela não tem necessariamente que ser só para já para a água do mar, pode ser para águas salobras, que é um processo mais barato e tem menores dificuldades, podemos utilizar novas modalidades contratuais para poder criar esta realidade, mas é positivo do meu ponto de vista que o Governo tenha anunciado uma central no Algarve e que há um prazo para ela ser concluída porque ela tem que beneficiar das obras do PRR e portanto estamos rapidamente a ver o tempo a passar mas ainda não conseguimos perceber de que forma é que ela vai acontecer, se é uma PPP, se é explorada pelo Estado, se é o Estado que entrega o design, a operação a privados e depois fica com a central, se é apenas o projeto e defia o Estado que a vai operar. Haverá quem saiba, mas o público em geral não sabe, portanto era curioso saber de que forma é que isto vai acontecer, mas também se calhar criar condições para que possam surgir soluções de desalinização mais pequenas sobretudo para nas questões das áreas agrícolas e também e depois já estamos a passar o tempo é preciso também olhar para o encontramento jurídico daquilo que permite o que fazer com o tratamento das águas e como é que se pode fazer porque isso há limitações que tornam menos interessante o investimento em desalinização por exemplo porque depois aquilo onde as águas podem ser utilizadas o escopo está limitado e portanto pode reduzir a atratividade que uma solução dessas pode ter. Vera, o... tu disseste há pouco que isso é algo que é relativamente perceptível embora não sei se como cidadãos temos essa consciência no nosso dia a dia que a água é essencial ao desenvolvimento económico do país seja na agricultura seja no turismo na indústria enfim até na própria produção de energia mas estamos aqui a lidar com um dilema que é precisamos de alguma forma diminuir a água para os diferentes usos em que ela pode ser afeta mas não queremos fazê-lo à custa do desenvolvimento económico do país que instrumentos é que o legislador o regulador tem ao seu dispor que vias é que tu vês para casar estes dois estes dois pratos da balança estamos a falar de encarar o preço da água como um instrumento de racionalização da sua utilização estamos a falar o que é que podemos imaginar para o futuro muito bem eu vou eu vou à pergunta mas antes de ir à pergunta por acaso eu não posso deixar de comentar dois aspectos que foram aqui referidos tanto pelo José como pelo Adolfo em primeiro lugar relativamente ao alegado ponto de discordância eu acho que é importante que fique claro que não há aqui nenhum negacionista quanto ao cenário futuro de maior escassez de água em Portugal continental e portanto não é isso que está em causa nós efetivamente vamos ter cenários de maior escassez mais frequentes chuvas também de maior intensidade mais frequentes isso resulta um das previsões também climatéricas e do IPMA o IPMA tem previsões muito claras a esse propósito e da nossa localização geográfica portanto que fique claro que o cenário de escassez de maior escassez é um cenário efetivo e real e que se vai tornar mais frequente nos próximos anos o que é claro também é que para esse cenário é necessário haver ajustes e que esses ajustes são possíveis acho que isso é que é a mensagem essencial depois outro tema que foi aqui abordado que tem a ver com a governança do setor eu sou professora de direito público e realmente este setor é fascinante porque não há figura de direito público que não exista no setor da gestão da água não existe é tudo parcerias público-privadas público-públicas estão diretas estão delegadas concessões enfim é tudo é mesmo uma riqueza para um administrativista mas um problema de governança muito grande e as parcerias acho que é importante que se perceba que no setor da água quando se fala em parcerias não é só com privados aliás o grande lugar para as parcerias que eu vejo no setor da água é as parcerias entre entidades públicas é os municípios juntarem-se agregarem-se é a alta e a baixa integrar-se de uma forma mais consistente e mais equilibrada e portanto Estado e autarquias estarem mais conciliados isso é essencial para o nosso futuro e portanto e o que é que está a impedir essa conciliação hoje? neste momento são temas políticos essencialmente essencialmente é uma questão política é uma questão de haver do lado das autarquias uma vontade em agregar-se e isso implica necessariamente alguma perda de autonomia na gestão porque têm que ser solidários portanto há uma solidariedade que depois na altura nos ciclos eleitorais essa solidariedade é posta em causa e portanto das duas uma ou os autarcas são fortes e sobrevivem aos ciclos eleitorais e mantêm os laços de solidariedade e de confiança que justificaram as suas agregações e esse tem que ser o caminho ou então se quebram é um problema é um dilema de prisioneiro sistemático sistemático e isso põe em causa a sustentabilidade do setor portanto quando nós falamos em parcerias claro que há o setor privado e o setor privado tem um papel muito importante nesta atividade mas onde nós vemos o maior desafio é na forma como as entidades públicas se agregam se juntam e confiam umas nas outras isso é essencial portanto só dois pontos que eu gostava de referir e depois relativamente a uma arrumação de ideias que tem a ver com a questão da eficiência eu arrumo a eficiência no tema da procura portanto quando nós pensamos gestão da água implica diminuir a procura aumentar a oferta isso vão ser sempre dois pratos a equilibrar diminuir a procura às vezes é mais barato do que aumentar a oferta e é esse o papel da ERSAR o que a ERSAR diz é muito bem enquanto nós tivermos 197 milhões de metros cúbicos perdidos nas redes de água tratada em Portugal continental que é mais do que uma barragem uma barragem de dó de leite 1.5 albufeiras como a dó de leite são perdidas de água tratada em Portugal todos os anos não é no mesmo ciclo mas é perdido enquanto houver esta oportunidade de eficiência isto é mais barato portanto é mais barato diminuirmos a procura aqui do que aumentar correspondentemente 197 milhões de metros cúbicos de água desalinizada eu não estou a dizer que a solução da oferta não seja válida é válida e necessária sobretudo em zonas geográficas que precisam de resiliência como é o caso do Algarve nós temos um problema muito grave no Algarve na zona da bravura Débora estavas a falar que há notícias todas as semanas infelizmente não há notícias suficientes sobre este tema para as pessoas valorizarem efetivamente e portanto o lado da procura tem um papel muito relevante em termos de diminuição não é deixar não é só o tema de tomar banhos mais curtos não é isso que está em causa não é está em causa tomar banhos mais curtos para valorizarmos o que temos claro mas não é isso que está em causa é a eficiência no lado da procura no lado da oferta de salinização e reutilização de águas residuais tratadas é é tem custos superiores à diminuição da procura tem mas vai ser necessário vai ser absolutamente necessário a comparação com os 15% de reutilização de águas residuais tratadas em Espanha não é uma comparação muito justa porque os espanhóis utilizam um conceito de reutilização de água residual tratada diferente do nosso para eles é reutilizar quando descarregam água residual tratada no meio hídrico e depois é captada novamente e para nós só é reutilizar quando se vai às águas do Tejo Atlântico buscar a água residual tratada diretamente para a agricultura portanto sem passar pelo meio hídrico portanto naturalmente que os espanhóis têm uma porcentagem de água residual tratada muito superior à nossa pronto isso é nós estamos num porcento é muito baixo temos que evoluir aqui mas só para tornar claro o ponto de vista do papel da entidade reguladora nós estamos sobretudo preocupados com eficiência e portanto fazemos cálculos económicos para perceber a comparação dos custos de cada uma das soluções e qual é o impacto tarifário que essas soluções têm e depois também temos um ponto que acho que é importante a ver com a qualidade de serviço e com a garantia da qualidade da água que tem a ver com a pergunta que tu fizeste que é nós temos 99% de água segura na torneira eu não percebo porque estamos a beber água engarrafada aqui porque podemos e devemos beber água da torneira porque é segura isto é uma realidade única em Portugal excelente isso tem um impacto no turismo tem um impacto na saúde claramente não haver epidemias não haver e a água que é utilizada também nos hospitais tem um impacto enorme a nível económico este valor da água e depois industrialmente não é o tema da água potável mas a água fresca é necessária para a produção de eletricidade para a produção tudo o que é minérios precisam de água resíduos precisam de água enfim Nuno a Vera referiu aqui uma coisa que liga bem com o que eu lhe ia perguntar a seguir e portanto aproveito e passo-lhe já a palavra a água é um recurso escasso acabamos de ouvir temos todos consciência disso e parece-me que é um recurso demasiado escasso para poder ser utilizado apenas uma vez o que é que explica os baixos índices de reutilização de águas residuais tratadas em Portugal falta falta tecnologia falta de vontade a legislação não está adequada eu vou responder à questão mas tal como Vera queria também o debate é vivo alimentar a ação com o Adolfo e com o José curiosamente e preocupantemente eu estou demasiado em acordo com aquilo que a Vera disse sendo nós regulados que é o Lerçar mas aqui há aqui duas questões que eu gostava de foram tocadas de forma rápida mas que eu gostava de enfatizar porque acho que esclarece em primeiro lugar é verdade que nós Portugal temos vindo a ser demasiadas vezes comparados com Israel e os números mostram que os recursos disponíveis em Israel só são comparáveis com os recursos hídricos obviamente disponíveis na ilha de Porto Santo portanto cuidado com as comparações não obstante Israel tem e o Adolfo tocou nesse ponto um tema com o qual eu acho que nós temos a aprender não copiar mas adaptar que tem a ver com o modelo de gestão e depois que a Vera também falou das dificuldades que temos em Portugal com modelos de gestão maior parceria e de maior integração nós temos um sistema de gestão de água em Portugal totalmente fracionado em demasiados cíldos cada um com a sua água e de facto o país só tem uma água e portanto não faz sentido andarmos a microgerir a água da forma como microgerimos a vários níveis tarifário informação do ponto de vista da digitalização enfim é possível fazer de outra forma é possível fazer de outra forma e a Vera tocou nesse ponto depois queria também dar um toque relativamente ao tema de Espanha às vezes também nos comparamos com Espanha é muito interessante nós não temos tempo aqui para perceber a história da digitalização em Espanha mas é muito interessante estudá-lo de facto Espanha tem hoje um número enorme de digitalizações grande parte delas estão subutilizadas ou seja a taxa de ocupação destas digitalizações é na casa dos 40% grande parte dessa utilização é pelo setor agrícola e convém estudar como é que elas foram financiadas não só a nível do CAPEX 2 mil milhões de euros foram aplicados pelo Estado Espanhol na construção da grande parte destas infraestruturas portanto eu não tenho dúvidas que o nosso governo tenha idêntica disponibilidade para o fazer mas depois também do ponto de vista do OPEX o OPEX dessas instalações é financiado a cerca de 50% pelos pelos Estados autónomos das várias regiões e isso leva-nos muitas vezes a uma comparação errada com as tarifas que temos em Espanha quando se refere 30 a 40 cêntimos é verdade que o agricultor tem a tarifa de 30 a 40 cêntimos mas por causa destes dois eventos sobre a reutilização não falta a tecnologia aliás estou totalmente de acordo com o José a tecnologia hoje é uma commodity nós tivemos durante algum tempo alguma ausência de legislação que estabelecesse e que desse a autoridade que a autoridade ambiental que licencia estas instalações o conforto para licenciar o caminho de licenciamento destas utilizações de reutilização de águas residuais era um caminho demasiado demoroso em primeiro lugar em segundo lugar tivemos também durante algum tempo um tema de confiança as pessoas hoje e ao longo dos últimos dois, três anos falou-se muito de reutilização e houve um enorme trabalho de educação do cidadão comum sobre a confiança que tem na reutilização eu penso que também esse assunto está ultrapassado e depois tivemos há dois anos uma diretiva comunitária que vai estabelecer uma qualidade e uma metodologia de licenciamento destas utilizações hoje está em utilização em Portugal houve o simplex ambiental que alguns de vós perceberam em que o governo tomou a decisão de simplificar alguns dos processos que estavam a ser demasiado demorosos e portanto dito isto e também pelo preço da água reutilizada face à água desalinizada por exemplo eu sou um otimista que é inferior só para ficar claro que é inferior estamos a falar de cerca de um quarto do preço da água desalinizada obviamente dependendo dos tratamentos mas de uma forma geral portanto eu sou um otimista relativamente ao percurso que Portugal vai ter de fazer agora vai ter de haver vontade política e não podemos e este é um tema que eu gostava de deixar como última nota não podemos pensar na reutilização no ano em que temos seca e no ano seguinte já não queremos a reutilização o investimento que fazemos numa infraestrutura desta dimensão precisa de ser recuperado tem um prazo contratual que nos tem de vincular a nós e aos utilizadores na sua sustentabilidade nós estamos já em horário não sei como é que se diz no futebol tempo de desconto tempo de desconto tempo de desconto mas ainda temos tempo para vou roubar aqui um bocadinho mais uns minutos para fazer para colocar uma última uma última pergunta ao José ainda no tema da reutilização na indústria a reutilização é apenas algo apenas entre aspas algo ambientalmente responsável ou pode representar ganhos de competitividade para os consumidores industriais por um lado e depois pedia-lhe também se podia completar dando o seu comentário novamente sobre o tema da descalinização a descalinização é para todas as indústrias é para todas as localizações de todas as dimensões como é que a Viólia olha para a descalinização deixe-me só acrescentar aqui e não vou comentar sobre os comentários feitos só senão o tempo de desconto não chegava até uma coisa boa eu acho que nós estamos todos de acordo às vezes arranjamos a perspectiva de diferentes olhar para o mesmo número mas eu acho no que é fundamental acho que estamos todos de acordo deixe-me só pegar aqui num ponto que eu acho que é relevante nós hoje temos uma oportunidade como nunca tivemos e temos aquilo que nós chamamos um tríptico a acontecer que às vezes nem nos apercebemos nós hoje temos do ponto de vista do enquadramento legal é verdade que isto hoje vem muito da Europa para os países e eu aí como nação jurista estou à vontade que eu diga que pela primeira vez há um enquadramento criado há uma percepção de que algo tem que ser feito inclusive até ao nível da taxonomia já se está revelado mesmo que a água diz respeito em particular e portanto há aqui de facto uma vantagem que eu acho que não podemos desperdiçar a segunda talvez é de que há financiamento como nunca houve ou seja há dinheiro disponível e há dinheiro disponível para estes investimentos e aqui quando falo em dinheiro é dinheiro para mim não tem cor se é público se é privado se é de uma geografia ou de outra há financiamento disponível para estas e há um terceiro ponto que eu acho que é fundamental que há hoje uma pressão social e uma pressão até dos pares e já vou ao seu tema da indústria porque isto é relevante para que estas coisas aconteçam e só dar aqui três números por isso é que fui ali tentar ver se não me enganava nos números nós fizemos um inquérito a nível mundial enquanto grupo e chegámos a 25 países Portugal não foi incluído infelizmente mas como foi incluído Espanha e Itália eu penso que dá para compararmos com algumas pequenas nuances mas dá para compararmos e chegou-se a algumas conclusões que eu acho que são relevantes 70% das pessoas acha que já estão hoje a viver consequências das alterações climáticas não é só necessariamente a água mas tem um conjunto delas mais relevante para o tema em particular é que 68% das pessoas estão disponíveis para hoje já consumir alimentos que são enfim irrigados com água resídual tratada e ainda mais relevante do que isto é que 54% das pessoas já estão hoje disponíveis para beber água que seja água resídual tratada portanto isto se alguma coisa nos dá evidência é que estamos todos amplamente disponíveis para uma transformação que tem que acontecer dito isto voltando ao tema da indústria a indústria por razões económicas e outras não existem já está a fazer esta transformação sobretudo as mais eficientes portanto a água reutilizada já faz parte já se usa a desalinização para algumas indústrias em particular já estão a ser estudadas portanto isto é em Portugal em outros países isto já se faz também mas em Portugal isto já é uma realidade ou seja a nossa indústria está-se a preparar para poder continuar a garantir a sua continuidade e em boas condições mas a sua pergunta era se isto era economicamente interessante para eles e eu não tenho dúvida porque o custo da inação hoje é muito superior ao custo da ação e portanto claramente isto vai-se pagar e é assim que os agentes económicos funcionam outra forma não existiria e portanto isto para dizer que este processo de transformação já está a acontecer aquilo que eu acho que urge hoje é nós acelerarmos esta transformação aquilo que eu teria imensa pena hoje é que nós e sobretudo nós enquanto líderes porque estamos aqui à volta de umas ou outras organizações e cada um na sua função necessariamente e cada um com o seu propósito aquilo que eu teria a pena é se nós perdêssemos a oportunidade que hoje temos temos aqui uma janela de 4 ou 5 anos para fazermos uma grande diferença e a grande diferença é de facto encontrar as várias soluções as diversas soluções que se aplicam às mais diversas realidades e só terminar porque não fuge pelo tema da desalinização é óbvio que isto não funciona em todo lado e não se aplica de igual maneira mas estou convencido que zonas costeiras com forte pressão hídrica e portanto estamos a falar do Algarve necessariamente e da zona da costa alentejana e portanto quer para usos de potabilidade quer para usos agroindustriais isto é um must e não nos podemos esquecer também que ela vai surgir este tema porque estamos num país que tem previstos fortes investimentos em matéria de energia e muitos deles são altamente consumidores de água e sobretudo de água ultra pura e portanto vai-se criar aqui uma terceira oportunidade ou necessidade vejamos como queramos mas ela vai surgir e portanto vamos ter que encontrar soluções para elas também e portanto eu quanto a mim só vejo com otimismo e de facto o conjunto de competências que nós temos em Portugal com aquilo tudo que já fizemos eu não vejo porque possamos falhar mas há sempre este risco Muito obrigada Adolfo não me vais levar a mal mas vou cortar-te agora a palavra agradeço muito aos quatro a vossa presença aqui e também a todos que estão aqui e os que estão a ver-nos em casa ou no trabalho e encerramos com uma nota de lucidez sobre o presente mas também alguma esperança para o futuro e isso é bom e eu levo contente para casa a pulseira que a minha filha mais velha me trouxe no outro dia no dia mundial da água e hoje vou partilhar com ela que a mãe esteve num debate sobre a água e que também é a protetora da água como ela por isso muito obrigada a todos Obrigado Obrigado